O que é o Black? O que é o Black? Secou a bola com muita qualidade. A própria bola que nós tivemos no fim do Fred e Monteiro, o Fred também falha porque o Black encurtou com muita rapidez. Portanto, o ângulo de finalização ao Fred e obrigou o Fred a falhar. Às vezes as pessoas não percebem muito bem porque é que os jogadores também falham. E portanto, o Black é um grande guarda-redes, mas nós também estamos muito contentes porque também temos um grande guarda-redes que é o Rui Patrício. E portanto, o Black é um grande guarda-redes que é o Rui Patrício. E portanto, o Black é um grande guarda-redes que é o Rui Patrício. E portanto, o Black é um grande guarda-redes que é o Rui Patrício.